E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente, beleza? Bom, hoje um top 10 assim ó, olha o nível, elevadíssimo gente tanto na qualidade dos perfumes que eu vou mostrar pra vocês quanto no nível financeiro também, porque são perfumes caros caros, mas de excelente qualidade, de altíssima qualidade porque é um top 10 de perfumes de nicho propícios pra serem utilizados no outono e no inverno no Brasil só que eu tô meio triste, é bem verdade, tá? porque eu tô gravando esse vídeo com o ar-condicionado ligado gente, faz tempo que eu tô esperando uma oportunidade pra gravar um vídeo com perfume de nicho, de outono, inverno, mas só faz calor, gente o outono no Brasil tá um inverno então não tinha condições de ficar esperando fazer frio e tudo mais tive que gravar agora mesmo, não tem jeito o interessante pra falar pra vocês é que os 10 perfumes que eu vou mostrar pra vocês podem ser utilizados no inverno mas nem todos eles têm condições de serem utilizados no calor do outono, entendeu? tem que estar com o clima um pouquinho mais ameno eu vou falar das peculiaridades de cada um clima, ambiente propício pra usar cada um eu acho que vocês vão gostar bastante então não perde tempo, já se inscreve no canal já deixa o seu like, clica no sininho pra receber as notificações e todos os perfumes que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje estão presentes no site www.guelniche.com.br 100% perfumes originais, tá bom gente? podem confiar, podem comprar tranquilamente todos eles estão presentes lá no site eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês então bora começar a décima posição fica pra uma fragrância que você consegue utilizar até mesmo no clima um pouquinho mais quente outono, primavera então o perfume talvez mais versátil entre todos que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje que é o Orion de Tiziana Terenzi nesse frasco lindo, maravilhoso, espetacular, né? gente, ele é como se fosse um Creed Aventus só que mais bombado é um Creed Aventus mais opulento com uma base mais densa mais intensa, entende? ele tem uma performance até melhor na minha pele que o próprio Creed Aventus tem várias similaridades entre os dois o toque frutado de abacaxi, de maçã esse aspecto de vidoeiro mais esfumaçado tá presente aqui tá presente lá no Creed Aventus também só que esse aqui tem uma notinha de oud e um toque mais incensado que faz com que ele seja um pouquinho mais opulento mais denso, mais pesado até que o Creed Aventus ele não é tão natural quanto o Creed Aventus quando você sente o Aventus você sente uma naturalidade maior nas notas aqui tem um pezinho mais fincado ali nas notas mais sintéticas mas isso não desmerece o perfume é um perfumaço sensacional fixa e projeta pra caramba inclusive é uma característica de todos os perfumes que eu vou trazer pra vocês aqui hoje todos tem grande performance fixam, projetam bastante e não é exceção óleo de Tiziana Terenzi é um perfumaço a nona posição fica com um perfume hiper, mega amadeirado tá bom? pra quem gosta de fragrâncias amadeiradas tá aqui Beerley de Parfums de Marley Parfums de Marley é uma empresa que eu gosto bastante na perfumaria de nicho porque eles conseguem alcançar uma boa dose de agradabilidade agradam o público em geral com grande facilidade então a galera que gosta de perfumes designer tipo perfumes da Dior perfumes da Chanel perfumes da Givenchy da Bulgari acabam se adaptando rapidamente a perfumaria de nicho quando começam pelos perfumes de Parfums de Marley só que esse é uma certa exceção à regra ele não é um perfume tão facinho quanto os demais que a gente sempre tá comentando aqui como o Pegasus como o Leighton e outras fragrâncias que a gente sempre tá comentando inclusive eu vou trazer mais alguns perfumes aqui de Parfums de Marley que tem essa pegada mais fácil de agradar tá bom? o Beerley é bem amadeirado gente um vetiver bem intenso bem esfumaçado ele tem um verde bem obscuro é um perfume fechado é um perfume carrancudo é um perfume que não dá sorriso entendeu? ele é um perfume que me passa uma sensação amadeirada mais madura é como se fosse um empresário de sucesso só que assim já passando ali dos 45 anos 50 anos de idade ele não tem doçura é um perfume amadeirado com muito vetiver fica bem esfumaçado madeira de guaiá que cedro aparecendo bastante é uma fragrância sensacional ele fixa muito bem mais de 9 horas na minha pele mas não é um perfume de grande projeção depois de uma hora e meia ele começa a se aproximar um pouco mais do corpo mas mesmo assim ainda formando uma aura bem perfumada em torno de você ele é bem bombástico uma hora e meia até duas horas depois ele cai um pouco mais de produção pra ser um perfume um pouquinho mais intimista o que faz com que ele tenha uma boa dose de versatilidade vai? pra usar no ambiente de trabalho desde que esteja frio ou que o ambiente seja bem refrigerado né? bem climatizado pra você que gosta de perfumes amadeirados de verdade sem doçura sem lero lero sem falar de perfume Nutella Beerley é a opção pra você na oitava posição é o único decante de perfume que eu vou mostrar pra vocês esse aqui é o Tobacco Vanille de Tom Forte e lá no site guiauniche.com.br também tem os decantes dos perfumes de nicho pra vocês conhecerem tá bom? esse aqui todo estilizado personalizado né? adesivo de Tom Forte e tudo mais é um decante de 8ml gente e eu tenho a intenção de até o fim do inverno ter conseguido usar esse decante inteiro de 8ml eu vou conseguir eu vou ser persistente tem tabaco tem baunilha ele é um perfume que tem uma nota de cravo também que é bem evidente acho ele bem compartilhável acho que homens e mulheres conseguem utilizar essa fragrância de boa é um perfume bem adocicado por essa folha de tabaco esse toque abaunilhado tem um toquezinho de mel que tá sempre presente ali na fragrância e esse toque de cravo que tá ali aparecendo com uma base um pouco mais amadeirada também perfumaço fixa muito projeta muito aparece pra caramba vai muito bem bem no ambiente de balada por exemplo pra você que quer aparecer bastante então homens e mulheres tobaco vanilha já é um clássico da perfumaria de nicho eu vou utilizar esse decante inteiro se Deus quiser na sétima colocação um perfume macho alfa aqui na minha coleção adoro essa fragrância gente Viking da Casa Creed ele liga muito bem dois universos da perfumaria perfumaria clássica com perfumaria moderna o clássico nesse lance de vetiver que é bem intenso um toque de cravo que aparece bastante na minha pele mas esse ar de modernidade porque é um perfume com pimenta rosa com um hortelã um hortelã picante ele traz um nível de picância bem interessante na fragrância e ele consegue ser quente e gelado ao mesmo tempo sabe com esse toque apimentado levemente aquecido e esse toque meio mentolado que a fragrância tem com um hortelã bem pujante bem presente essa notinha de cravo que tá ali sempre presente na minha pele e essa base super amadeirada sândalo vetiver delicioso gente é um perfumaço já fiz resenha completa dele no canal depois assistam lá esse realmente vale a experiência de borrifar na pele e sentir a fragrância no corpo tá Viking da Creed é um dos meus favoritos da Creed sem dúvida alguma na sexta colocação o perfume mais gourmand da tropa toda aqui tá bom esse da água na boca viu ou a Jan de Parfums de Marley gente tem mel tem canela tem baunilha tem fava tonka é resinoso é doce chama a atenção de todo mundo é um perfume sensacional você borrifa na pele e sente realmente água na boca dá a impressão de algo comestível sabe também acho uma fragrância compartilhável ele é um perfume até certo ponto baladeiro porque ele projeta pra caramba aparece muito tem uma fixação gigantesca pra você que gosta de chamar atenção é um perfume bem doce então ele é bem sensual ele é chamativo ele é meio seduzente sabe ou a Jan de Parfums de Marley pra você que gosta de bombas doces gourmands esse é um perfumaço pra você ter na coleção cara e já que estamos falando de perfumes de alta performance a quinta colocação é simplesmente o perfume mais bombástico desse top 10 nada projeta mais do que esse cara aqui Interlude Man de Amouage esse é um perfume pro inverno o inverno rigoroso tá eu tenho frasco dessa fragrância mas é muito difícil de utilizar gente tem que ser aquele inverno meio Game of Thrones sabe The Winter's Coming é mais ou menos por aí aquele inverno master blaster não tem jeito realmente assim com clima menos já não dá pra usar ele é muito invasivo é muito agressivo e é um perfume muito diferente de tudo que você já sentiu na perfumaria completamente exclusivo nada se aproxima dele é uma fragrância com muito incenso ele é bem incensado muito opoponax que faz com que ele seja um perfume muito quente resinoso adocicado é verdade mas ele quase que aquece a pele da gente e muito orégano tem um toque de orégano que aparece pra caramba na minha pele eu confesso a vocês que é uma fragrância assim que eu demorei um pouco pra me acostumar pra entender mas depois que eu me acostumei tá aqui ó comprei o frasco do perfume ele tá entre os mais bombásticos da minha coleção depois assista aqui eu já falei dessa fragrância num vídeo especial eu tinha só um decante dele e agora eu tenho o frasco mas tem que esperar o inverno esse aqui não dá pra usar no outono não e mesmo assim o inverno tem que tá bem frio viu super incensado me lembra noites árabes me lembra assim como se fosse um filme com uma noite árabe as mulheres dançando dança do ventre aquele ar meio esfumaçado de incenso num ambiente escuro altamente sedutor é um perfume muito diferente muito misterioso e vale a pena conhecer mas cuidado hein esse aqui não é pra qualquer um não na quarta colocação um perfume com cheiro de riqueza luxo e poder total tá bom tobacco oud de tom ford um dos queridinhos da minha coleção cara eu gosto pra caramba dessa fragrância ele é um perfume que traz uma sensação de empresário de sucesso sabe aquele cara que usa um terno slim bem cortado um cara que se cuida bem um empresário super bem sucedido ele traz esse ar de modernidade mas sem perder o requinte sem perder esse ar luxuoso uma nota de tabaco que vem maltada com uma nota de whisky maravilhosa e um toquezinho amadeirado de oud que o oud aqui realmente aparece pouco poderia aparecer um pouco mais mas mesmo assim não é demérito da fragrância tá porque a nota de tabaco é simplesmente viciante é deliciosa é maravilhosa realmente é o cheiro do poder total fixa muito projeta muito com todos aqui que eu tô mostrando pra vocês hoje é uma fragrância sensacional pra se conhecer olha esse perfume é um dos que mais rendem elogios aqui na minha coleção tá bom principalmente do público feminino as mulheres adoram porque essa nota de tabaco junto com esse lance mais amadeirado deixa ele muito viril bem masculino um perfume bem imponente só que mesmo assim moderno não é um perfume old school vintage com uma pegada mais datada não ele tem um ar de modernidade de empresário jovem de sucesso entendeu fragrância sensacional vale a pena conhecer e chegamos ao top 3 hein pessoal medalha de bronze com esse espetáculo de perfume de parfum de Marley Harold é um perfume também a base de tabaco e de baunilha viu gente já falei disso lá no tabaco vanilha de tom ford né mas eles não são parecidos engraçado isso né os dois tem como destaque as notas de tabaco e de baunilha mas os outros ingredientes que circundam essas notas principais são diferenciados e fazem com que eles vão por caminhos assim diferentes entendeu esse aqui tem uma nota de canela bem evidente tem um toque mais incensado também complementa muito bem esse tabaco e essa baunilha e os perfumes de parfum de Marley tem essa base assim super cremosa deliciosa fixa muito projeta muito gente o que esse perfume rende de elogios não é brincadeira e inclusive as meninas aqui em casa tiveram até mais facilidade de usar o Harold do que o tobaco vanilha de tom forte então acho que ele também é uma fragrância compartilhável agrada todo mundo é um perfume pra balada que aparece pra caramba fixa projeta horrores bom é um perfume de Marley cara esse é um perfumaço pra se ter na coleção e esse é bem legal porque dá pra usar no outono de repente você vai na balada tá muito quente a noite você consegue utilizar não tem tanto problema e vai encaixar bem no inverno também sem problema algum perfumaço incrível vale a pena ter na segunda colocação medalha de prata é um perfume que tem uma performance também monstruosa gente é o tipo de perfume que você borrifa a noite sai pra balada chega em casa dorme no outro dia quando você acorda a primeira coisa que você sente é o perfume cara impressionante Layuca One Tobacco Blaze de Hassassi um perfume espetacular esse aqui é um dos perfumes da minha vida é sério gente a paixão que eu tenho por esse cara é surreal eu tive a chance de conhecer através de um decante numa troca que eu fiz com uma outra pessoa ele mandou pra mim um decante de brinde eu entrei em contato com o pessoal da Guiauniche falei vocês tem que conseguir essa fragrância pra mim custe o que custar e o pessoal da Guiauniche se esforçou deu um jeito conseguiu alguns frascos lá e conseguiu trazer essa beleza aqui pra mim acho que tá em falta lá no site eles estão correndo atrás pra conseguir mais alguns frascos aí pra disponibilizar pra vocês de qualquer forma que perfume sensacional gente ele tem um toque meio frutado de damasco até um certo frescor na saída mas ele é um perfume super pesado tem uma densidade maravilhosa que envolve nota de couro de açafrão um toque de patchouli bem evidente é um perfume muito denso muito opulento muito encorpado entende? ele aparece o tempo todo é o tipo de perfume que você borrifa na sua pele na sua roupa e você sente o tempo todo você pode estar com ele 10, 11, 12 horas na sua pele você tá sentindo o perfume em você mesmo eu gosto dessa sensação e ele é maravilhoso gente ele não tem tabaco na pirâmide olfativa mas é uma mentira cara tem tabaco aqui com certeza absoluta e é um tabaco assim bem voltado pra sabe quando você abre um maço de cigarro e cheiro ali dentro junto com um cheiro assim que faz você lembrar charuto alguma coisa do tipo ele tem um tabaco super potente super envolvente e aí couro, açafrão toda essa combinação acabam que potencializam a performance do perfume fixa horrores projeta muito pelo menos umas 3 horas de projeção mais intensa e assim na minha opinião vale cada centavo eu acho que ele vale até mais do que custa cara perfumaço incrível sensacional em breve eu faço resenha completa dele e na primeiríssima colocação medalha de ouro um perfume que já tem a coloração do ouro olha só o frasco é praticamente uma barra de ouro né gente Godolphin Parfums de Marley é um perfume incrível gente é um perfume couro impressionante delicioso sensacional maravilhoso esse é um perfumaço pra você que gosta da nota de couro na perfumaria tem que conhecer um cara desse é obrigatório entendeu além da nota de couro tem uma nota de açafrão que tá ali bem presente um toque bem ambarado bem resinoso bem aquecido na sua base e aquela baunilha característica de Parfums de Marley é maravilhoso gente é um perfume incrível e ele até fica na primeira posição porque assim eu vou conseguir utilizar ele mais vezes do que o Tobacco Blaze de Rassace eu tenho certeza o Tobacco Blaze é mais pra clima frio é mais pro inverno o Godolphin dá pra usar dá pra usar tranquilo no outono no inverno mesmo que o outono esteja um pouquinho mais quente durante a noite dá pra você utilizar de boa ele tem um lance meio frutado gente que me lembra algo de fruta vermelha ou cereja framboesa alguma coisa assim que dá um ar maravilhoso gente na combinação com a nota de couro fica fantástico fixa muito projeta muito é característica dos perfumes de Parfums de Marley então uma fragrância é assim 5, 6 borrifadas olha esquece você vai exalar por muitas e muitas e muitas horas e é um perfume que assim não sai da sua pele não sai da sua roupa é fantástico é incrível tá presente lá no site guiauniche.com.br inclusive todos os perfumes que eu mostrei pra vocês aqui hoje estão presentes lá no site guiauniche.com.br e essas são as minhas dicas de perfumes de nicho pra vocês usarem no outono e no inverno espero que esfrie né tem que esfriar pelo amor de Deus é fazer esse calor do inferno até quando né cara precisa ter frio pra gente usar nossas bombas senão não dá né então é isso galera já se inscrevam no canal deixem o like cliquem no sininho pra receber as notificações e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau gente